E agora a gente fala de solidariedade. Existe um projeto em Araçatuba e região que tem mudado a vida de muita gente. Trata-se dos dentistas do bem, que oferecem tratamento odontológico de graça para quem não tem condições de pagar uma consulta. O Tiago tá rindo à toa, mas nem sempre foi assim, viu? Dá uma olhada em como eram os dentes dele antes de colocar o aparelho. A oportunidade de sentar no consultório de um dentista só apareceu há quatro anos, quando ele conheceu uma dentista do bem. Cada um tem essa oportunidade, né? Quem tem dinheiro tem, quem não tem. Aí, esse tratamento não teria condições para pagar um tratamento para mim. Nem eu, nem meus pais. A parte de odontologia é um tratamento mais longo. E muitas pessoas ainda não têm acesso. E um pouco de tempo por semana, né? Ao longo dos meses, dos anos, a gente pode atender bastantes pacientes e pra gente esse tempo é pequeno. Os dentistas do bem fazem parte de um projeto da Turma do Bem, uma ONG que atua em vários países e oferece tratamento odontológico de graça. A maioria dos pacientes é adolescente. São jovens entre 15 e 17 anos de idade que estão matriculados em escolas da rede pública. E é na sala de aula que tudo começa. Lá, os especialistas fazem a triagem para, em seguida, iniciar o tratamento no consultório. Em Aracatuba, aqui no interior de São Paulo, mais de 50 profissionais são voluntários da ONG. Atualmente, mais de 300 pacientes são atendidos pelos dentistas do bem. E esse trabalho é tão relevante que ultrapassou as fronteiras e ganhou destaque no mundo todo. É que, por conta da crise, foi difícil manter os atendimentos nos últimos anos. Muitos doadores fecharam o bolso. Mas um dos responsáveis pelo projeto no Noroeste Paulista teve uma ideia para continuar com o dinheiro no caixa. E, por causa disso, ganhou o prêmio de melhor dentista do mundo. Ao fazer 50 anos de idade, não precisava contar, né? A gente, ao invés de pedir presente, eu pedi para todos os convidados doar alguma coisa para a Turma do Bem. E, de repente, virou um montante muito bom. A gente conseguiu enviar tudo o que foi arrecadado no aniversário para São Paulo. O pensamento de um leitista do bem é fazer para o filho do outro o que ele faria para o seu próprio filho. Sem falar que, ao fazer responsabilidade social, você melhora o mundo que está à sua volta. Quem ganha com isso só tem a agradecer. Afinal, um belo sorriso pode abrir muitas portas. Para esse tratamento, agora estou mais feliz. Antes minha boca era feia, não dava sorriso, não abria a boca. Agora, só uma benção para mim e para minha mãe. Você acha que, então, você tem certeza de que o sorriso abre portas? Abre. Muitas portas ainda. Abre. Muitas portas ainda. Abre. Muitas portas ainda. Abre. Muitas portas ainda. Abre. Muitas portas ainda.